Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica semanal sobre mercado imobiliário, arquitetura e decoração, aqui na TV Tribuna SBT. E você já parou para pensar na importância da escolha de todos os materiais que vão compor uma edificação? Esse é o tema do quadro Construção Segura de hoje. E o programa de hoje já tem muito mais. Dá só uma olhadinha no que preparamos para vocês. Vamos dar dicas de como escolher o melhor tipo de lâmpada para a sua casa. Nós fomos conversar com uma advogada para saber mais sobre a importância de um contrato na prestação de serviços. E ainda, a decoração de ambientes autônomos, um novo estilo que envolve muita tecnologia. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Imóveis em Foco comigo, Carol Zamboni. E nós começamos o programa de hoje com um assunto que muitas vezes nos passa desapercebido no dia a dia. Já parou para pensar na importância de cada material que compõe um edifício? Nós vamos falar sobre isso. Construção Segura Oferecimento No Fire Sistemas de Combate a Incêndio Telefone 3227-5041 No meu último bate-papo aqui com o Marcão, ele levantou um tema super importante e pertinente de ser falado, que é a escolha dos materiais, que é uma coisa que vem lá desde o projeto arquitetônico e como elas podem influenciar no momento de uma propagação de chama. Então, como é importante, né Marcão, essa escolha de materiais na construção? Olha, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Realmente é muito importante a gente voltar nesse tema. O controle de materiais de revestimento e acabamento é de suma importância para evitar que você tenha uma rápida propagação de incêndio. Então, quanto melhor você escolher o material de forma mais segura. Ou você pode também abusar nas suas decisões arquitetônicas. Porém, em alguns casos é preciso que haja um controle nesses materiais, provavelmente com um sistema retardante. E esse tipo de produto, né, que pode ser aplicado então nos materiais, como que é Marcão? Ele pode ser aplicado no material quando ele está lá na fábrica? Ou se eu comprei um material para aplicar na minha casa, ou alguém especificou esse material para mim? Eu contrato uma empresa, a Nofire presta esse tipo de serviço? Como que é? Em que fase, né, que a gente faz esse tratamento no material? Olha, esse tipo de material, esse tipo de componente químico, ele costuma ser muito caro. E também o corpo de bombeiros, ele tem uma definição de alguns locais que precisam ou não de ter esse tipo de controle. Então, normalmente algumas empresas de ponta, alguns fabricantes de ponta, já tem essa preocupação de não liberar materiais com alto poder de ignição, ou com baixo ponto de fulgor, ou seja, uma temperatura pequena, já é suficiente para esse material entrar em combustão. E quando é o caso, é preciso que tenha esse componente retardante. Esse tipo de componente é importante para que você consiga retardar o flash over. Então, né, se eu tenho a possibilidade de ter esses materiais mais seguros para a minha residência, como que eu vou saber, na escolha de material, na compra de material, se ele realmente, ele está obedecendo essas normas como você citou, Marcão? Então, o corpo de bombeiros, ele faz essa cobrança, especialmente em locais onde tem reunião de público, auditórios, cerimoniais, locais de eventos. Nesses locais, você precisa contratar um profissional, o próprio corpo de bombeiros vai exigir, eles têm uma lista de empresas cadastradas que podem ajudar nesse processo, para que possa prover a segurança e o controle dos materiais de revestimento e acabamento desses ambientes. E a NoFire, o Marcão, é uma dessas empresas, né, que está cadastrada e está habilitada junto ao corpo de bombeiros do Estado para exercer esse tipo de função, né, para fazer toda essa regularização. E uma outra coisa que sempre vale lembrar é que acabamentos também tem que se pensar não só naqueles que a gente vê, mas também naqueles que estão escondidos. É um caso antigo que a gente já falou aqui algumas vezes, mas é válido lembrar do caso da Boate Kiss, né, onde, no sul do Brasil, onde o revestimento da envoltória, do ar-condicionado, né, veio a provocar um incidente como aquele, ou seja, um material que a gente nem sempre vê, mas que está ali presente e que é um autopropagador de chamas, né. Exatamente. O que ocorre nesses ambientes com reunião de público, a grande preocupação é a questão da fumaça. Antes do incêndio, tem a fumaça. Se você está com o material inadequado e você tem uma liberação exagerada de fumaça, ou seja, é um produto de combustão, isso pode levar as pessoas a desmaiarem. Esses produtos que fazem este retardo na combustão, eles também retardam a emissão de fumaça. E aí, a partir do princípio de incêndio, isso dá tempo para as pessoas saírem do ambiente com a menor liberação de fumaça possível. Então, isso é muito grave, porque muito mais do que o incêndio, o calor, a fumaça é um grande inimigo nesses locais que há grande concentração de público. Falar desse assunto, né, Marcão, e reforçar que temos empresas cadastradas no Espírito Santo para fazer isso e para que a gente não tenha casos como estes aqui. Exatamente. E há um grande controle nesse tipo de empresa. É preciso que se tenha confiança nesse tipo de trabalho para que diminua os danos em caso de princípio de incêndio. Construção Segura E confiram o que vem por aí no próximo bloco. Vamos dar dicas de como escolher o melhor tipo de lâmpada para a sua casa. Nós fomos conversar com uma advogada para saber mais sobre a importância de um contrato na prestação de serviços. E ainda, a decoração de ambientes autônomos, um novo estilo que envolve muita tecnologia. Não saia daí, imóveis de foco voltam já já. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e que a iluminação é um item essencial na decoração, a gente já sabe. Já falamos diversas vezes aqui no programa. Mas você aí de casa sabe como escolher o melhor tipo de lâmpada para a sua residência? Vamos falar sobre isso. E eu estou aqui com as arquitetas Camila de Bias e Erika Almeida, que vão falar um pouquinho para a gente da importância de um projeto luminotécnico. Mas é sempre bom reforçar, e a Camila vai começar falando para a gente da importância, né Camila? Desse planejamento no projeto, de ter esse projeto luminotécnico. Então, a iluminação, ela é a alma do projeto arquitetônico. Ela, a iluminação transforma, pode fazer um ambiente se tornar muito bom ou muito ruim, dependendo do emprego certo ou não da iluminação. Eu acho melhor a gente falar um pouco, dar um pouco de exemplos, que tanto no residencial quanto no comercial isso é muito importante. Por exemplo, num ambiente comercial é de extrema importância porque num restaurante ou numa loja de bijuteria pode fazer com que as vendas sejam efetuadas ou que elas não aconteçam. Então, se está com uma iluminação adequada, a chance da compra ser efetuada é muito maior. E no âmbito residencial, por exemplo, num banheiro, numa penteadeira onde as mulheres vão se maquiar, os homens vão fazer a barba. Às vezes tem uma iluminação que faz sombra na hora de maquiar ou na hora de fazer a barba. O ideal é uma iluminação frontal e não de cima. É muito importante, não só assim, na beleza, na estética do ambiente, mas na funcionalidade também. E a Camila também vai citar um pouquinho das tendências. Essa front light já é um recurso que está sendo muito usado, a gente já mostrou aqui no programa, mas também tem outros recursos que a gente pode usar no dia a dia, né? Com certeza. Tudo vai depender, tendência, vai depender do estilo do local. Então, por exemplo, a iluminação hoje em dia está sendo muito empregada em marcenaria, num painel de televisão, onde tem aquela iluminação mais fraquinha, amarelinha, aconchegante. Então, a gente não tem mais usado aquele teto todo decorado, aquele gesso decorado, clássico. Hoje em dia ele tem caído um pouco mais em desuso. É aquele teto mais linear, com pouca informação, só para iluminar realmente o necessário. Uns spots para evidenciar uma obra de arte, uma escultura, um revestimento diferente. E a gente usa muito gaps na parede para dar destaque no ambiente, às vezes mudar o ambiente sem ficar monótono, trazer um pouco mais de sofisticação. No comercial, nichos iluminados para evidenciar os produtos. Tem toda essa parte artística da iluminação aliada com a funcionalidade. Então, é cada vez mais tendência a gente usar e abusar da iluminação. E reforçando isso que a Camila falou, né, Erika? Não é só estética. Realmente a gente tem que se preocupar, inclusive, com a cor da luz, né? Sim, com certeza. Existe uma diversidade dos tipos de branco, passando do branco quente, que é um branco mais amarelinho, mais aconchegante, para o branco neutro, para o branco frio, que é um branco mais azulado. E cada uma delas tem um uso muito específico na arquitetura e também na iluminação cenográfica. E essas diversas tonalidades, além de proporcionar cenários diferentes na arquitetura, também tem a possibilidade de criar sensações nos usuários. Isso mesmo. A cor mais amarela, o branco quente, que nós chamamos na parte mais técnica, ela cria a sensação de aconchego, de reunião familiar. Então, é muito indicada para uso em dormitórios, em salas e também até na parte comercial, para poder criar também os efeitos. E tem também o branco frio, que é um branco que estimula a atenção, que é utilizado também em academia, salas de estudo, salas de aula, auditórios, em alguns casos, porque ele estimula a atenção plena. E às vezes eu acho que pode ficar confuso para o pessoal de casa entender como é a luz branca, como é a luz fria. Isso vem escrito. Como que a pessoa pode entender, para facilitar na hora de escolher uma luz adequada para a sua casa, mesmo quando às vezes ela não tem uma orientação de profissional e quer trocar a iluminação da casa dela para dar um upgrade, para dar uma melhorada? Então, é muito importante a orientação de profissional. Mas, ah, eu quero dar uma repaginada na casa, eu quero deixar um ambiente mais aconchegante. A iluminação mais quente, ela gira em torno de 3.000K, que é Kelvin, que é uma medida de iluminação. E a iluminação fria, ela fica acima de 5.000K, que é o Kelvin também. Então, se comprar alguma coisa em torno disso, acho que vai conseguir atingir os objetivos. Então, Erika, quer dizer que quanto menos K, né, essa medida do Kelvin, quanto menos K a gente tem uma lâmpada mais amarela e quanto maior esse número a gente tem uma lâmpada mais branca. Isso acho que já facilita para o pessoal de casa na hora que for comprar uma lâmpada para fazer já essa troca mais inteligente, né? Eu acho que vai ajudar muito o pessoal aí de casa na hora de escolher a lâmpada entender também a diferença e até mesmo o valor agregado que pode ter em uma lâmpada. E eu estou aqui com a doutora Ana Luísa Brito, que é advogada. E ela vai falar um pouquinho para a gente, né, Ana, da importância da elaboração de um contrato toda vez que houver, né, uma prestação de serviço. Um contrato entre duas partes para uma prestação de serviço. Então, primeiro é legal, né, esclarecer que as pessoas têm que perder esse medo de realizarem um contrato, né? O contrato é um documento feito de uma maneira, pode ser feito de uma maneira simples, né, sem muitas burocracias e ele é feito justamente para assegurar os direitos e deveres de ambas as partes. Então, as pessoas, elas têm o costume de fazer um contrato de boca, né, e esse contrato, infelizmente, acaba não protegendo as pessoas. Quando a gente fala, assim, doutora, em um contrato, eu acho que é importante ressaltar o que precisa conter, né, nesse contrato. Quais são os elementos que devem ter nele para que ele seja válido. Por exemplo, se o pessoal de casa estiver contratando um arquiteto. A gente sabe que muitas vezes esse serviço acaba ficando sem um contrato entre ambas as partes, né? Como fazer, por exemplo? Sim, justamente, né, o contrato, ele tem cinco elementos básicos que devem ser respeitados. Trazendo um pouquinho para o âmbito da arquitetura, a gente pode dizer a capacidade, que são as partes envolvidas, no caso, um arquiteto e o cliente, sem problema nenhum. O objeto do contrato, né, que pode ser uma decoração, uma reforma, uma obra completa. Então, isso tem que estar bem delimitado mesmo no documento. O prazo que aquilo vai ser feito, né, justamente quanto tempo vai demorar, quantos meses, ou se for uma reforma maior, quantos anos. Lembrando sempre do prazo máximo de quatro anos. E esse contrato, ele pode ser renovado. Então, o pessoal de casa não precisa ficar preocupado com uma reforma longa. Também, a questão de ser consensual, né, justamente, tanto o arquiteto, o profissional, independente de ser arquiteto, e o cliente, eles estarem presentes ali, juntas naquela confecção do contrato. Também é importante ter no contrato, justamente, o preço que você vai pagar para aquele tipo de serviço. E, finalmente, a assinatura de duas testemunhas, né, porque é muito importante que o contrato, ele se torne um título executivo extrajudicial, que se torna muito mais fácil de resolver na justiça em caso de algum problema. E é muito importante reforçar, né, o quão isso é importante, assim, até mesmo como forma de garantia do serviço que você está contratando, de uma empresa, ou seja ela de uma pessoa física. Com certeza. O contrato, ele passa muita seriedade do profissional para o cliente. Então, a gente acha que é muito importante isso, né, essa questão. Procurando sempre um bom profissional, a gente indica sempre um advogado, que é a pessoa capacitada para fazer esse tipo de documento. E na hora de contratar um arquiteto, não é somente com o contrato físico que devemos ficar atentos. Também temos que saber se esse arquiteto, se esse profissional, ele realmente está qualificado para exercer essa função. Liane De Stefani é arquiteta e presidente do CAO-ES. O CAO é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo, um órgão nacional presente em todos os estados, que visa proteger a sociedade e o profissional. Bom, o CAO é uma autarquia pública, então, basicamente, a função dele é a defesa da sociedade. Para isso, a gente tem o controle do registro dos profissionais e dos trabalhos que eles realizam, né, e todos os códigos de ética. Então, nós fazemos um controle dos serviços desses profissionais com esse sentido mesmo de proteger a sociedade. E é importante ressaltar e informar a população de que quando ele contrata um arquiteto, ele tem que exigir, né, ele pode exigir, dois documentos, que você me informou, né, Liane? É obrigação do arquiteto emitir pelo menos um documento, que é o Registro de Responsabilidade Técnica sobre o Projeto Arquitetônico, e pode ter também o documento, que é o Registro de Responsabilidade sobre a obra, execução daquele projeto, né. E nós, no Conselho, recebemos denúncias todos os dias, né, de profissionais, de não profissionais, na verdade, né, é o exercício ilegal da profissão. Então, nós temos também a função de fiscalizar. E a fiscalização do CAO é muito ativa nesse sentido, né, de buscar repreender as pessoas que estão atuando dessa maneira. Energia solar é uma forma limpa e sem danos à natureza de se gerar energia elétrica por uma fonte de energia renovável baseada no sol. A DCN Energia Solar oferece aos capixabas a oportunidade de gerar a sua própria energia de forma sustentável e econômica, tanto para residências, quanto para empresas. Agende uma visita e surpreenda-se com essa tecnologia. Produza sua própria energia solar com a DCN Energia Solar. Telefone 99707 3639 e 99991 6770. Faça agora o seu futuro mais limpo. E no próximo bloco, você vai ver a decoração de ambientes autônomos, um novo estilo que envolve muita tecnologia. Não saia daí, porque o Imóveis em Foco volta já já. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e a decoração de hoje é de um tema bem diferente. Já ouviu falar sobre ambientes autônomos? Vocês vão ver que a tecnologia está muito a favor desse tipo de decoração. Eu estou aqui com a Clara Narras, que junto com a equipe do seu escritório foram os autores desse tipo de projeto. Um projeto um tanto quanto diferente, né, Clara? Sim, é um projeto que se vê muito fora, né? Aqui no Brasil já não tem tantos exemplos. Aqui em Vitória, inclusive, foi o primeiro lugar a ter uma loja autônoma. Então, é realmente algo bem inovador. E assim, o que é para o pessoal de casa entender essa arquitetura autônoma, né? Porque a gente está aqui numa loja que não tem funcionários, então a pessoa entra e ela faz tudo sozinha. É, esse tipo de arquitetura é muito importante que ele guie muito bem o usuário. Então, é uma arquitetura que tem que ser muito didática, tem que ter todas as informações aqui para que a pessoa, junto com o seu smartphone, né, que é a ferramenta necessária para se utilizar desse espaço, não precise de ninguém para intervir ou para explicar. Então, a arquitetura precisa estar bem clara nesse sentido. E aí, na hora que vocês estão projetando, vocês têm que pensar em tudo ser muito intuitivo, né? De ter realmente um passo a passo para que a pessoa entre aqui e ela se adapte a esse local. É, o trabalho da arquitetura numa loja como essa é muito aliado ao trabalho do design gráfico, né? Porque a gente precisa saber exatamente quais são as paredes para ter esse tipo de comunicação aqui na lavanderia autônoma. Vocês podem ver que essas paredes estão muito bem especificadas com o passo a passo do que a pessoa precisa fazer aqui. E aqui em Vitória, a gente só tem dois projetos que são desse tipo, né? Uma arquitetura autônoma, onde realmente a pessoa entra e ela pode se virar sozinha aqui dentro. Ela faz suas compras. Nesse caso, de uma lavanderia, mas também tem uma loja de conveniência já em Vitória, inclusive a primeira da América Latina, que já possui esse sistema autônomo. Também, baseado na mesma dinâmica de uso do espaço, a gente também tem um mercado aqui autônomo. O primeiro lugar desse mercado foi em Vitória, mas hoje ele também já está em São Paulo. Então, a gente vê como esses tipos de loja estão expandindo realmente o mercado. E aqui, por exemplo, numa lavanderia, então a pessoa vem, coloca a roupa dela para lavar. Vocês também tiveram que se preocupar, além de toda essa didática do espaço, e um espaço de espera que fosse confortável, para que as pessoas pudessem, se elas quiserem, ficar aqui esperando. Com certeza, porque o processo de lavagem, ele demora mais ou menos de 30 a 40 minutos. Então, a gente fez uma espera bem confortável, com elementos vivos, plantas e tudo mais, para que a pessoa tivesse um suporte bem confortável aqui, além de Wi-Fi aberto para as pessoas se utilizarem. Então, tem toda essa dinâmica. E o Wi-Fi é bem importante, né? Já que o celular é a ferramenta principal para esse tipo de loja autônoma. E na loja de conveniência, que vocês também projetaram, né? Quais foram os materiais utilizados lá? Vocês pensaram nisso também? É, existe um ponto muito importante quando se fala de arquiteturas autônomas, que são o ponto de contato com a marca, né? O cliente, quando ele está num espaço como esse, ele precisa estar imerso dentro da marca. Na lavanderia, a gente trouxe um pouco mais essa cara de aconchego, né? Por se tratar até de uma tarefa doméstica, né? Lavar as roupas. Mas lá no mercado autônomo, a gente fez uma identidade bastante futurista, com elementos de serralheria, que trouxessem essa dinâmica, assim, bem de uma ideia de futuro mesmo. A gente quis fazer com que o usuário ali dentro entendesse que ele não está, assim, no século passado, sabe? E a iluminação é muito importante nisso, né, Clara? Porque até você mesmo comentou das pessoas perceberem, conseguirem visualizar que a loja está aberta. Sim, muito importante. Esse tipo de arquitetura precisa ter uma iluminação bem dinâmica e bem acesa para que uma pessoa passante na via consiga entender que ela pode, sim, se utilizar desse espaço. Parabéns, Clara. Eu achei esse projeto incrível. Você e seu escritório realmente, acho que se empenharam bastante, né? Buscaram referências, inclusive, fora do Brasil para trazer esse tipo de projeto diferenciado, né? E realmente é uma tendência. Acho que veio para ficar, né, Clara? Com certeza. A gente gosta muito de estar nesse meio, assim, inovador, trazer novas ideias, mudar o mercado. Isso é o mais interessante para a gente. Viram que diferente é esse novo tipo de loja? Mas o programa, infelizmente, está chegando ao final. Quero aproveitar para lembrar a vocês todos os horários do nosso programa. Todo sábado, às 9 horas da manhã, domingo, às 10 horas da manhã e quarta-feira, às 11 horas. E se você quer rever este ou outro programa, fique tranquilo. Acesse o nosso site, Tribuna Online. Lá você encontra tudo com exclusividade. E se você ainda não curtiu as nossas mídias sociais, está esperando o quê? Tem Facebook e Instagram. E eu espero vocês lá e no nosso próximo programa. Um beijão e até lá. Tchau. 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 Tchau.